e Alô você que sintoniza a programação da Vale TV está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo quinta-feira 20 de outubro de 2022 muito obrigado a você que já está nos acompanhando pelo canal 14 da NET Novo Hamburgo Campo Bom Estância Velha e Sapiranga canal seis da NET São Leopoldo e claro em todas as nossas plataformas digitais agradecendo ao Vitor e o Marcelo que estão aí na Central Técnica dando todas as condições para que a gente possa chegar com qualidade até você e agradecendo claro os nossos parceiros que acreditam no sucesso da nossa Vale TV energias da natureza desenvolvendo e instalando projetos de placas fotovoltaicas em residências comércios e indústrias oferecendo equipamentos de qualidade certificados com longa vida útil de duração e gerando um alto índice de satisfação aos seus clientes além de muita economia na sua conta de luz lembrando que esse é o último ano para você fazer o seu projeto de energia fotovoltaica sem a taxa que entra em vigor agora seis de janeiro de dois mil e vinte e três então faça esse ano com a equipe da energias da natureza o seu projeto e fique isento até dois mil e quarenta e cinco ligue agora para o André Rec pelo cinco um nove nove meia cinco meia cinquenta oitenta e três mercator feiras e eventos está realizando em de vinte e um a vinte e três de novembro a zero grau feira de calçados e acessórios tudo novo de novo na zero grau lá em gramado no Serra Parque lá estaremos realizando a cobertura deste importante evento do setor coreiro calçadista você vai acompanhar aqui na programação da Vale TV inclusive vamos gravar lá dentro do Serra Parque um estação Hamburgo além do nosso projeto calçados S.A. que dá uma atenção especial a esse setor pois sabemos da importância que o setor tem para a nossa economia jg serviços segurança monitoramento geladoria limpeza e jardinagem produtos de extrema importância para condomínios empresas e residências exatamente você vai ter lá uma equipe que vai realizar a limpeza do seu patrimônio e também vai ter uma equipe que vai realizar a segurança a proteção do seu patrimônio faça contato com o Jorge da jg serviços Universidade La Salle inscrições abertas para o vestibular dois mil e vinte e dois um mundo de possibilidades para quem faz então não perca mais tempo faça sua inscrição a lembrando que nós temos agora aí a dei semipresencial tanto aqui em Homburgo quanto na cidade de Estância Velha conosco também a Sebratel Global como a internet gaúcha como você Sebratel é mais velocidade na sua internet por favor Vitor vamos apresentar a nossa bancada da noite de hoje a nossa qualificada bancada desta quinta-feira vinte de outubro eu vou iniciar com as nossas procuradoras do nosso município né doutora Fernanda Luft bem-vinda mais uma vez aqui na nossa bancada Obrigada Cláudia boa noite sempre um prazer estar aqui nesse programa com você toda vez que a gente solicita tem um assunto importante para debater a gente vem aqui muito obrigada e hoje são vários assuntos né que a gente vai tentar abordar nessa uma hora que passa tão rápido mas a gente vai dar na conta aqui a outra procuradora a Sinara de Araújo Vila também seja muito bem vindo muito obrigada um prazer estar aqui Cláudio muito bem além das nossas duas procuradoras nós temos nosso curador da fundação é chefe porque a gente vai falar nos 70 anos da PGM vai falar do prêmio que essas duas estão concorrendo né vai falar de patrimônio cultural está aqui nosso Ângelo Rai Reiner bem-vindo muito boa noite muito obrigado pelo convite é sempre um grande prazer estar aqui ainda mais com essa linda bancada né Udo obrigado tirando nós dois eu pensei que estava incluso a gente ficou todo empolgado né o Udo que na verdade é apaixonado por essas duas questões né tanto de patrimônio cultural quanto da PGM inclusive ele é integrante da PGM é supervisor técnico da PGM Udo Sarlé seja muito bem-vindo mais uma vez muito obrigado pelo convite é um prazer sempre participar aqui da bancada tu sabe que eu sempre me emociono quando eu te vejo né porque vem na memória o papai que deixou o seu legado aqui né que é o que eu me pergunto todos os dias de manhã quando eu me acordo qual o legado que eu quero deixar nessa vida e Ernest Sarlé deixou o seu legado para a nossa cidade de Novo Hamburgo não só para Novo Hamburgo né para a região vamos falar assim e fomos colegas na União FM como eu sempre digo é Fernanda vamos recentemente comemoramos 70 anos né da 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 do cargo de procurador da PGM né eu acho que é uma data de extrema importância né porque Novo Hamburgo é meio que pioneira nessa nessa questão assim né de 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 fato valorizar esse setor de extrema importância com certeza com certeza no dia 14 de outubro a gente comemorou aí os 70 anos da criação do cargo de procurador né naquela época 1952 a gente não tinha esse cargo dentro do município né então tu tinha advogados contratados que davam algum suporte prestavam serviço exatamente prestavam serviços mais pontualmente mas tu não tinha né esse esse suporte que existe hoje né full time dentro da 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 prefeitura e o que que a gente observa é que a mudança gigantesca que aconteceu em 70 anos né o procurador na aquela época não não se compara mais com os procuradores de hoje né o que se faz mudou muito tanto pega a lei original ela tá ali emitir parecer né fazer um projeto de lei e hoje a procuradoria ela é muito mais do que isso sim né eu acho que o papel da procuradoria o outro é dentro das políticas públicas ela é de uma importância é absurda é então claro a gente faz parecer sim é uma boa parte do nosso trabalho é parecer e são os processos judiciais projetos de lei são todos trabalhos extremamente importantes mas hoje a gente trabalha muito ligado com a facilitação da política pública sim né às vezes eu brinco assim reunião de secretário secretário eles têm muitas ideias né eu digo assim antes de executar fala comigo porque porque justamente o secretário ele cria a política e a gente possibilita que ela seja executada de alguma forma então é eu acho que essa é talvez a maior mudança da pgm hoje ela tá dentro realmente da decisões de governo auxiliando em tudo aquilo que se quer fazer em todas as decisões importantes que existem né e eu eu tenho eu tenho uma satisfação e um prazer enorme de trabalhar né o executivo ele é o poder que ele te permite ver aquilo que tu faz então eu brinco né a gente quando é procurador tu passa eu é muito gratificante passar na rua e às vezes tu vê uma obra que teve um dedinho nosso em algum momento uma licitação que passou por nós do que a um caminhãozinho de lixo né a gente sempre pensa maldita licitação que deu um trabalho do caramba mas tá lá passou por nós licitação de ônibus né daqui a pouco quem sabe ano que vem a gente vê ônibus novos e a gente sabe que teve todo uma estrutura e uma energia nossa da procuradoria para esses serviços acontecerem então eu acho que essa é a grande importância que a gente tem a grande mudança que houve nesses últimos anos a gente sai de dentro dos gabinetes né a gente sai de trás das mesas e a gente vai para uma linha de frente para possibilitar que aquilo que o governo quer fazer dentro das suas ações seja feito da melhor forma possível né para que não haja apontamentos com tribunais de contas para que não haja problemas com o ministério público então hoje a gente participa da criação da cidade e eu acho que isso é de uma importância e essa é a maior mudança que eu acho que houve na procuradoria né a gente deixou de ser simples pareceristas e passou a fazer parte de um contexto eu acho que essa troca de informação né sinara quanto mais vocês estiverem né trocando informações como muito bem colocou a fernanda aqui com o secretário com o próprio talvez o administrador a prefeita no caso de hoje né temos uma prefeita é fica mais fácil para todos exato e eu acho que a nossa função é essa nossa função é compartilhar e transmitir segurança então quando tu estava apresentando iniciando o programa tu falaste em segurança do patrimônio e eu pensei mas exatamente é o que a procuradoria quer dar segurança né dar segurança para o patrimônio natural para o patrimônio urbano para o patrimônio cultural e transmitir segurança jurídica também nos atos administrativos em toda a função que a prefeitura exerce essa função administrativa e eu acho que nada mais marcante nos 70 anos do que trazer esse olhar inovador de novo hamburgo porque a cidade tem um olhar inovador né ela é pioneira e o ângelo me conta tantas histórias e o também então não tem como eu não vincular a procuradoria a esse espírito empreendedor da cidade a cidade tem esse espírito empreendedor cultural inovador e e muito pioneira então eu acho que a a procuradoria carrega essa marca também muito bem Ângelo a gente claro que automaticamente fala do Ângelo vem vem o museu vem a fundação eu ia falar eu tenho que usar a palavra você eu gosto muito do museu não tenho nenhum problema mas eu preciso falar também contigo sobre o lugar das pessoas exatamente exatamente essa essa preocupação né da da das procuradoras e que referente a ao patrimônio é de extrema importância também né eu sei que tu é um batalhador disso e a área cultural hoje principalmente o nosso patrimônio histórico ele está ancorado na pgm isso é uma forma muito forte né e e posso hoje até elogiar a atuação da pgm nem sempre foi assim mas hoje é um assunto é uma pauta levada muito a sério pela pgm pela equipe da pgm isso nos facilita muito o trabalho e a preservação desse patrimônio que é a nossa reserva cultural para o futuro reserva natural mas também o patrimônio serve como uma reserva cultural para as futuras gerações então muito importante eu quero parabenizar os 70 anos da nossa jovem pgm hoje com 70 anos está muito jovem tal mas muita coisa passa pela pgm e a própria vida da fundação chefe a constituição da fundação enfim tudo todos os acordos feitos com chefe enfim tudo passa toda a vida cultural toda a estrutura cultural da cidade também passa pela pgm exatamente e udo acho que as pessoas não têm até noção da importância né como muito bem colocou aqui a fernanda é obras acontecimentos leis né e tiveram um olhar crítico da pgm para que de fato ela ocorresse beneficiar essa comunidade né e às vezes a comunidade é beneficiada mas não sabe a importância o que de fato aconteceu para aquilo beneficiar eles é exatamente né quando quando disse a doutora fernanda a questão da criação e da estruturação das políticas públicas não vai ter políticas públicas todas as áreas não tem uma política pública de educação de saúde de obras também diretrizes urbanísticas tu vai ter no de meio ambiente tu vai ser de cultura né assim como tem de patrimônio cultural que assim é é o que eu mais me dedico hoje dentro da procuradoria então sempre tem que se levar em conta que todas as políticas públicas são a base da gestão da administração pública municipal né elas são são estruturadas elas são exatamente elaboradas dentro da procuradoria né com base naquilo que é o desejo do gestor que tem 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 as ideias e tem a vontade de executar alguma coisa para benefício da comunidade sim e com base também na legislação para não ter problemas futuros exatamente né se une o útil ao agradável seria isso é mais ou menos isso que a gente une a legislação que já existe ao necessário e muitas vezes claro com criações de legislações também próprias né que possibilitem as necessidades e essa questão da cultura patrimônio histórico meio ambiente eu acho que são duas áreas que elas cresceram muito nos últimos anos sim tá elas têm hoje um nível de importância que há 10 anos atrás não se tinha tá o meio ambiente há 10 anos atrás ele era praticamente irrisório se fazia absurdos o patrimônio histórico era algo que estava ali no museu tá mas não havia esse cuidado não havia esse olhar e hoje acho que nos últimos acho eu senhora talvez tu passa mais tempo mas dos últimos cinco anos para cá houve um um boom de cuidado com essas duas áreas principalmente as entidades como o ministério público tá eles vem eles começaram a nos cobrar muito isso no início era um certo desconforto até porque a gente não estava acostumado com essa cobrança no patrimônio histórico e no meio ambiente e isso acabou internalizando então essas questões que o ângelo fala realmente a preocupação que a gente tem hoje de construir né junto de preservar o patrimônio de como fazer de cuidar da lista de inventário de cuidar para que as coisas sejam feitas né e isso veio primeiro eu acho que primeiro de uma cobrança de ministério público de órgãos de controle e hoje internalizou né hoje começa as pessoas começam a dar devida importância que eu acho que não se tinha alguns anos atrás né então a procuradoria também em muitos momentos né a preocupação de tu fazer legislações de tu fazer contratos amarrados de tu fazer acordos né que beneficiem essa essa parte histórica então essa é uma mudança recente para em termos de legislação que a gente fala né é muito recente então a gente tem que aproveitar assinar uma apaixonada pelo assunto né ela é especificamente da pasta de meio ambiente patrimônio histórico e urbanismo então é ela estuda isso há muitos anos e ela vai trazendo para nós todas essas novidades e aí a procuradoria ela vai se modernizando junto junto com os órgãos então o ângelo realmente é uma pessoa que já virou uma uma figura muito conhecida nossa né e é muito gostoso que tu começa a fazer parcerias e trabalhar em conjunto e isso é auxiliar mutuamente né aí pelo interesse da cidade de fazer isso por uma obrigação que nós temos hoje né é uma obrigação hoje legal e a pgm ela vem muito nesse enfoque então que bom quando a gente consegue ter procuradores como a sinara que gostam da área né porque a gente tem várias áreas na pgm né então a pgm é dividida em várias pastas né tem a pasta do servidor a pasta de políticas públicas a pasta do trabalhista e tem a pasta do meio ambiente tem a pasta de execução fiscal então e às vezes é difícil achar pessoas com perfil para colocar e encaixar em cada pasta né e a sinara tem um perfil que se encaixou ali porque ela tem uma paixão pessoal né eu acho pelo que ela faz e isso faz uma diferença muito grande também até até para levar a equipe junto né é de fazer você tem alguém que está ali te empurrando com uma visão já diferenciada então é essa é essas diferenças eu acho que a gente consegue fazer na pgm também de pegar perfis e colocar encaixar nas áreas perfeitas também ela faz uma diferença na execução do trabalho como é que surgiu essa paixão eu acho que surgiu da experiência mesmo e das viagens da da possibilidade de trabalhar em outro lugar eu trabalhei em 2015 2014 e 2014 no tribunal de contas e pude olhar do outro lado como se fiscaliza o município e percebi que tem vários pontos de vista né a fiscalização atuação tem vários pontos de vista e quando eu voltei eu fiquei muito impressionada em 2016 quando eu voltei da falta de organização do conhecimento dentro da procuradoria e e essa falta de de conhecimento que travava os processos o trabalho era uma bagunça então em 2017 eu fui convidada para atuar nessa pasta comecei em janeiro de 2017 daí entendendo um pouquinho mais e tomando apropriação né eu acho que precisa de um tempo para ver essa própria apropriação do assunto e e me encantei da riqueza da cidade então comecei a ter contato com o Ângelo nas audiências quando tinha que responder questões de ações civis públicas que nos obrigavam a ter um olhar mais cuidadoso com o patrimônio cultural e também as ações civis públicas voltadas a as áreas degradadas em razão da industrialização que que foi superada então esse conhecimento foi fazendo com que eu me apaixonasse e com que eu começasse a cuidar eu acho que tu precisa conhecer para cuidar então eu digo muito assim é preciso conhecer quanto mais eu conheço mais eu gosto e mais eu tenho vontade de cuidar e mais eu tenho vontade de pensar de uma maneira diferente para poder cuidar melhor sabe então eu eu vejo muita ligação entre esse espírito empreendedor e a atuação da da procuradoria eu acho que há dez anos nunca se imaginaria uma mulher na procuradoria como chefe porque era um cargo masculino e e é né um cargo assim que exige muita força de enfrentamento e eu acho que assim é difícil enfrentar questões que são tradicionais questões arraigadas então é difícil fazer modificações as pessoas são bastante reticentes com mudança né e eu acho que o cuidado exige uma mudança assim o cuidado ele exige uma mudança de olhar uma mudança de atitude e também uma capacitação se acha que eu estudo muito eu tô fazendo mestrado na fevalha indústria criativa aprendi muito no mestrado nunca pensei que eu fosse aprender tanto porque ela que vem faz 30 anos que eu entrei na faculdade e eu nunca pensei que eu fosse esperar tanto tempo para fazer mestrado mas eu acho que tudo tem seu tempo assim eu fiquei madura para fazer esse estudo agora entender a questão cultural as manifestações culturais a questão da importância do patrimônio cultural para cidade para o cidadão então isso tudo veio com o tempo eu acho que é tempo conhecimento apropriação acho que é isso que faz gostar cada vez mais e uma coisa importante acho que tem que ser falado a a pgm ela não é uma secretaria sim né a gente tem status de secretaria mas a gente não é uma secretaria até porque atua em parceria com todas elas exatamente a gente enxerga eu digo o único órgão que consegue enxergar a prefeitura de cima para baixo né tudo que acontece na prefeitura a gente enxerga lá de cima e e a briga que se tem e eu acho que hoje a gente tem isso de tu tema pgm independente né então assim a gente é independente para fazer o nosso trabalho independente para dar um parecer independente para fazer sugestões a gente conseguiu e acho que talvez essa tenha sido a maior dificuldade né é não fazer o gestor quer fazer vou fazer de qualquer jeito porque ele quer não depois a gente dá um jeito é é ter o respeito quando isso é a com a prefeita eu nunca tive nenhum problema com relação a isso Fernanda quero fazer a prefeita não dá tá como é que dá vamos achar um jeito tá e respeitar esses posicionamentos e buscar a pgm hoje antes de realmente fazer a susbar a prefeita é uma que diz fala com a pgm fala com a fernanda então quando a gente consegue buscar esse respeito também neto de órgão isso faz uma diferença muito grande porque isso dá força para pgm como instituição então é isso que a gente busca hoje né os setenta anos eu acho que que transforma a pgm realmente no órgão institucional com uma força própria e que a gente consegue fazer uma atuação realmente baseado nas questões técnicas naquilo que naquilo que precisa ser feito então acho que isso é uma coisa que a gente que é importante ressaltar também eu acho que essas questões é Ângelo vem ao encontro do que tu acabou de colocar né talvez essa inovação né e essa atualização vamos dizer assim da 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 pgm apesar de setenta anos está muito bem atualizada né e a e aqui a nossa cidade ela tem uma característica assim muito especial ela tem ainda muito patrimônio ambiental e tem muito patrimônio histórico e hoje o que há dez anos atrás a gente podia achar que sei lá era uma utopia preservar verde preservar prédio histórico e tal hoje o contrário né hoje utopia é achar que pode se viver numa cidade sem essas coisas não sei muito importante e tudo passa pela prefeitura pela administração municipal então nós já tivemos momentos muito críticos né o do sabe disso né a gente percebe coisas que poderiam ter sido feitas de uma outra forma no no passado até no passado recente que não foram feitas então agora estamos realmente na corrida para buscar essa coisa mais clara mais transparente regras bem definidas que é isso que precisa para se preservar não se pode preservar numa cidade absolutamente tudo mas também não se pode preservar absolutamente nada e o que precisa ser preservado o que vai ser preservado tem precisa ter a a coisa muito clara normas regras muito claras e que precisam ser cumpridas né tanto pela população quanto pela gestão pública né então é muito importante trabalho todo que está sendo feito no momento o diálogo é um dos segredos do sucesso eu acho que sim eu acho que uma das coisas que é fundamental também a procuradoria eu acho que houve mudanças assim perceptíveis eu como servidor público na vivência que eu tive mais de 36 anos serviço é procuradoria era um órgão mais isolado e hoje é um órgão está muito mais próximo às secretarias à gestão inclusive no papel de educação de de formação e educação dos próprios servidores e na formação então hoje a gente é muito mais requisitado dentro da procuradoria para para esse trabalho de orientação efetivamente orientação e deixar mais claro na mais clareza aos procedimentos que têm que ser adotados né a gente sabe que a legislação é muito dinâmica né a pouco nós falamos aí da 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 legislação ambiental por exemplo a legislação ambiental de quatro anos para cá ela mudou muito tá então se não tá lendo toda hora toda hora não tá te informando atualizando e por conseguinte isso tem reflexo na legislação de patrimônio cultural porque estão debaixo do mesmo guarda-chuva se não tá lendo e atualizando todo momento e tem que passar essa informação para para os órgãos gestores né seja a secretaria do meio ambiente a secretaria de cultura é a pode haver um prejuízo mas pode haver esse prejuízo então a gente tem que ficar sempre atento não buscar novas alternativas buscar novos caminhos buscar novas interpretações a então é é é um trabalho de pesquisa bastante extenso mas é uma coisa que dá um resultado muito bom e dá uma satisfação que representa um avanço na política pública seja ambiental seja de patrimônio seja de urbanismo isso é sempre é um avanço muito bem acho que esse é o grande segredo nessa essa união disso de esforços e aquilo que a Fernanda colocou também né que eu sou de um tempo de Fernanda o gestor fazer da maneira que ele queria fazer e depois eu te pago para te resolver isso e depois não eu te pago para te resolver isso a não é tu lembra desse tempo o ángelo era mais ou menos assim eu te pago para te resolver isso tu resolve agora eu tive a sorte de ter trabalhado lá nos anos final dos anos 80 início dos anos 90 na prefeitura de dois irmãos né eram muito rigorosos naquela época interessante assim trabalho é realmente o gestor público ele precisa ter a pgm precisa ter um bom quadro a sua disposição porque como controlar uma máquina desse tamanho né como impor limites como tentar fazer o melhor possível então acho que é fundamental e estamos bem servidos em novo com burro que bom né que bom a gente só tá com duas aqui da três quantas pessoas envolvidas hoje a procuradoria ela cresceu muito nesse último ano a gente tem um nicho lá de quase 40 mil processos a gente está hoje com 15 entraram mais quatro essa semana 19 procuradores concursados a gente tem quatro assessores jurídicos concursados e a gente tem a equipe administrativa e os procuradores assinaram uma das suas procuradoras né que saíram são cargos em comissão a gente tem uma equipe hoje razoável 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 não vou dizer que pagou pela quantidade de processos pois é isso só processos é então assim eu eu qual é o mais antigo ah não tem uns lá que são não não tem uns tem uns que são bem antigos mesmo mas isso que eu digo 40 mil só processos então a gente tem procuradores que lidam só com as ações judiciais isso fora todo o administrativo sim fora todo o suporte que se dá para secretarias fora projetos de lei fora pareceres então é se colocar tudo que se faz numa conta é ainda é pouca gente eu acho que hoje a gente conseguiu baixar um pouco a água a gente está conseguindo respirar um pouco né agora veio também a modernização te trouxe aqui o processo eletrônico o processo eletrônico os prazos são enlouquecidos antigamente antigamente eu digo isso há um ano atrás tu ia lá tu pegava o processo município e a gente dava o nosso prazo pegava quando queria devolver mais ou menos isso porque o volume muito grande então a gente fazia isso hoje eu não posso mais fazer isso hoje o prazo abre 15 dias fechou e deu conseguiu conseguiu não conseguiu não conseguiu não tem dias que a gente chega até 8 mil prazos processuais em aberto então é é humanamente muito difícil de dar conta disso na seara judicial então isso é uma coisa que a gente está aumentando né equipe eu conversei com a prefeita e disse bah não dá não a gente não dá mais conta de fazer isso com um novo processo né a robotização veio para ficar os processos eletrônicos vieram para ficar e a gente também tem que se adequar com essa realidade exatamente né então essa é uma outra mudança muito grande que a gente tem né o advogado gosta de papel né gosta é gostava a gente hoje já já não gosta mais tanto de papel só que o não gostar de papel nos trouxe uma carga de trabalho muito maior que a gente precisa também é aprender a lidar com o nosso tempo e essa nova realidade né desde as das reuniões que hoje muitas a gente faz de forma virtual as audiências a maioria delas ainda hoje é online tu não precisa mais ir até o fórum para fazer audiências então é toda uma modificação que aconteceu nesse último ano que trouxe o que balançou um pouco a estrutura da pgm se a gente parar para pensar que é uma profissão antiga e quando tu fala de advogado tu ainda pensa né o de terno e gravata né tu pensa no computador tu pensa aquele monte de papel advocacia clássica e advocacia ela tá mudando tá mudando muito ela tá inovando muito então e hoje a gente tá tentando fazer dentro da pgm uma mudança também na fase de inovação né então essas premiações que a gente tá concorrendo que a gente vai falar depois elas vem muito dessa vontade que a gente tem hoje de fazer diferente então a luta que a gente tem hoje na procuradoria é fazer petições mais não vou dizer mais claras mas com uma linguagem mais acessível né parar com aquele rebuscado aquele juridiquias que a gente tinha e começar a trabalhar mais objetiva mais objetiva passa da Sinara a gente fez um um case com relação a isso de fazer as petições que a gente tá chamando agora de visual law né então as petições elas não são mais um texto corrido elas vão ter um gráfico elas vão ter um desenho elas vão ter um balãozinho elas vão ter um alguma coisa diferente que fique mais aprazível para quem tá lendo né então tu trabalhar com uma com essa estrutura também e de fazer o procurador entender que ele não precisa usar uma linguagem complicada para dizer que ele é bom ou que ele tem razão né eu digo assim tu pode usar o juridiquias mas de uma forma que as pessoas entendam né digo não adianta eu já tive pareceres que foram dados lá dentro e por outros assessores e quando chegava o secretário ele chegava para mim e disse assim bá Fernanda traduz e eu não entendi e às vezes eu lia fala minha língua agora fala minha língua então às vezes eu lia uma duas vezes e aí assim bá eu com a capacidade técnica que eu tenho às vezes eu lia de ser tá tá complicado entendi o que ele quis dizer mas e aí aconteceu que às vezes eles davam os pareceres e eu ia traduzindo é eu fazer um outro parecer em cima de uma linguagem mais adequada e aí toda uma construção que eu fiz com equipe diz gente não adianta a gente não se fazer entender a gente não sai pra nada né então de desconstruir essa advocacia tão clássica e começar a trabalhar uma coisa mais moderna que o mundo de hoje exige isso né a rapidez a pessoa ler a pessoa entender de você ter uma uma linguagem um texto gostoso de ser compreendido então isso é uma essa é uma inovação que a gente tá implantando na na pgm hoje e que eu acho que ela vem essa vem para ficar também ela vem para ficar já que estamos em tecnologia é uma timeline né exatamente exatamente intervalo vamos lá vamos para o intervalo a gente volta na sequência do nosso estação hamburgo desta quinta-feira e na volta eu quero falar sobre o prêmio que vocês duas estão concorrendo e quero falar de hambúrguer berg festa aqui com os dois jovens que estão aqui porque é uma retomada de um evento de extrema importância que faz parte da cultura né do patrimônio cultural do nosso município voltamos em instantes hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa bem aqui na palma da nossa mão não é mesmo alimentação transporte finanças tudo isso está a um simples clique de distância mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa do seu condomínio ou da sua família o o qr token é um aplicativo completo desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para sua vida com o qr token você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança dá para acessar as câmeras das áreas comuns enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso e tudo isso com criptografia de ponta o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifica ainda mais a sua vida chegou a hora de ser global com a cebratel internet rápida segura links de pes dedicados data center e e muito mais na cebratel contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades contamos com uma rede de empresas parceiras por todo rio grande do sul assine cebratel e viva o sucesso do seu negócio um sonho nunca foi grande demais para nós a educação transforma universidade la sale a 45 anos sinônimo de viver e evoluir estamos de volta aqui no nosso estação hambúrguer dessa quinta-feira recebendo esta bancada qualificada e eu quero eh a senhora e segundo bloco falando desse prêmio né onde a Fernanda e a Sinália estão concorrendo é o prêmio judiciário eh exponencial né as duas estão concorrendo em áreas eh diferentes né Fernanda como é que é concorrer assim com esse é uma afirmação de certo modo né que quer dizer eu estou no caminho exato né mas também tem aquela preocupação né de puxa vida isso aumenta o compromisso eu vou ter que não aumenta aumenta vai aumentar a responsabilidade junto né mas é sempre é sempre muito gostoso tu teu tu vê o reconhecimento eu acho das coisas que a gente faz então é quando a gente é indicada para um prêmio a gente entra como finalista desses desses prêmios é resultado de um trabalho que a gente tem tá então especificamente ali no meu caso é o prêmio foi justamente pelas ações de de combate ao assédio que se fez no executivo tá e aí o que que aconteceu lá no início do ano a gente teve várias situações várias denúncias de assédio e aí a gente começou a se deparar com algo que a gente não tinha previsão legal a gente tinha o código penal mas que tu não sabia dentro da administração como enquadrar sim e aí e realmente é um são fatos graves e que a gente tinha que dar conta eu lembro que a prefeita me chamou e disse assim ó resolve faz o que precisa fazer né e aí se vai fazer só uma lei não dá conta do problema então tu tem que pensar em algo maior então se fez na realidade desde um projeto de lei né reconhecendo o ato do assédio como hoje é um tipo administrativo ele vai ficar tipificado na realidade como a gente diz mas criar uma estrutura lá dentro criar uma diretoria para isso né falar com servidores criar oficinas fazer folders é falar é dar informação sobre uma sequência é toda uma sequência exatamente então é e aí entra muito a questão da prefeita tem me dado liberdade para fazer isso né fiz isso tá aqui né mostrei para ela aprovou vai adiante e aí eu lembro que assinaram um dia assim fernando eu vou escrever o teu projeto posso eu disse pode e aí e realmente para mim acabou sendo muita surpresa quando eu recebi depois o retorno de que tinha sido um dos finalistas mas é isso vem muito é realmente da liberdade que a gente tem um pouco de construir coisas de fazer coisas e isso é bacana que a gente consegue participar né de uma forma mais efetiva e mais gostosa que nem o digo da vida das pessoas né tu consegui fazer a diferença num assunto que acho que é tão importante hoje está tão em evidência é e tu tendo o aval e o amparo do gestor que te diz faz e eu te apoio para fazer o que for necessário então é isso é muito importante né e aí sai dentro de uma procuradoria um projeto quase uma política pública isso né que sai dentro da pgm não sai de uma secretaria pode servir de exemplo claro exato exatamente exatamente e o teu prêmio é exatamente a questão do prêmio o prêmio o meu é de execução a execução de inovação executiva de inovação e e eu gosto muito da inovação porque eu acho que é um é uma forma de tu mostrar até os seus colegas eu acho que tem muita gente trabalhando muito bem que não sabe mostrar então o anjo me ensinou deve mostrar devemos fazer projetos mostrando então eu gosto muito de escrever projetos eu eu realmente gostei de escrever esses esses projetos e e o meu é um laboratório de inovação com foco em procuradorias urbano ambientais eu sou a idealizadora mas a fernanda souza e até eu quero mandar um abraço para ela porque ela faz aniversário daqui a sete dias dia 27 ela faz 34 anos e esse e eu digo para a fernanda que ela é a nova geração é 34 anos é a nova geração a fernanda é procuradoras tá só para orientar é procurador e trabalha junto com a sinara na pasta isso somos fernanda souza udo e eu na pasta de meio ambiente urbanismo o outro então ele é o nosso especialista em patrimônio cultural e também tecnologia porque ele que pega os mapas ele faz a pesquisa ele faz a busca né a busca tecnológica e a fernanda é a nossa procuradora designer a fernanda souza ela faz muito bem design então ela consegue fazer o design da informação jurídica teve um caso muito emblemático que tinha muitos anos desde 2005 ninguém conseguia resolver então fernanda souza pegou aquele processo eu já tinha feito todas as alegações que eu pude pesquisar e fazer e não e nada era aceito e aquele processo rolado a fernanda souza pegou aquele processo estudou desenhou mostrou para o juiz fomos áudio literalmente teve que desenhar literalmente desenhou desenvolveu uma metodologia essa é uma das mas tem outras metodologias de acompanhamento de políticas públicas de monitoramento de ações e conseguiu fazer uma economia de mais de 10 milhões para o município em razão desse único processo então assim é uma é uma é um case de sucesso que a gente conseguiu colocar dentro de um laboratório apresentar para o tribunal de justiça dia 7 de outubro até esse mês está encantado porque além dos 70 anos tem apresentação no laboratório de inovação do tj tem a premiação em duas categorias diferentes em brasília é muito rico é esse tem hambúrguer berg dia do patrimônio histórico dia do patrimônio histórico de novo tem até o seu dia do seu dia exatamente 8 de outubro e isso eu acho que é importante marcar porque se tu não marcar a história passa e nada se registra e a gente sabe da importância dos registros a gente sabe da importância de contar a história de registrar de marcar a presença e de marcar as iniciativas inovadoras então o prêmio é de executivo de inovação pela por essa ideia de unir procuradorias né porque o laboratório ele também pode receber outras é um lugar de experimentação ele pode receber outras procuradorias nós propomos para porto alegre canoas e são leopoldo eles aceitaram amanhã fazemos apresentação no fórum de direito digital e da inovação em porto alegre então estamos apresentando fazendo essa coisa que está muito na moda que é exponencial né expor e e multiplicar escalonar também né compartilhar porque que outros possam fazer e talvez outros possam contribuir com outras ideias porque a nossa intenção é que a gente colaboração que haja crescimento conjunto todo mundo cresça junto muito bem Ângelo como é que tá a hambúrguer berg fest né que retoma suas atividades não chover e ela sai detalhe né eu tive o privilégio de fazer uma escolha apresentar conduzir apresentação de uma escolha das soberanas da hambúrguer berg fest no na sede social aqui do 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 atiradores né faz algum tempo isso aí só por isso as pessoas já vão fazer conta né tá mas o atirador já não funciona não sei quanto hein hudu tu tá velho hein a festa na verdade tem de novidades bom a festa surgiu lá nos anos 80 né foi uma iniciativa do próprio chefe ou com a historiadora angela shperp em 83 mais precisamente para justamente comemorar o primeiro ano de de um projeto feito por eles que era de recuperar hamburgo velho chamar atenção para hamburgo velho então essa primeira festa foi feita de uma forma muito tímida muito comedida né ali no centro histórico mesmo mas era muito pobrinha uma coisa muito pequena tal mas marcou aquele momento depois teve uma segunda em 84 e o coro júlio cuntes cantava a cuca linguiça da música alemã e tal e essa festa ela foi retomada mesmo como um grande evento pelos amigos de hamburgo velho que era um grupo que se criou ali nos anos 90 em função especificamente da restauração da casa schmidt presser né sim tem esse grupo tem uma importância muito grande em todo aquele movimento pela restauração da casa e aí que surgem as grandes festas de hamburgo velho né estamos na 23ª edição claro tiveram vários anos que a festa não aconteceu essa festa ela foi mantida viva e se a gente precisa é registrar ela foi mantida pelo pelo pela margot schitz né e pelo oswaldo miller foram as pessoas que realmente esses anos todos de vez em quando a festa reaparecia fazer algum movimento para que aconteça dois três anos aí não acontecia novamente enfim porque é uma é uma festa que movimenta muita organização né sim muitos detalhes e o espaço ali é um espaço muito muito pode ser muito tudo muito sensível também não é qualquer coisa que pode se apresentar e a idéia é sempre mostrar o patrimônio o primeira o pano de fundo e toda a motivação da festa sempre é o patrimônio cultural né então a gente precisa ser ao máximo respeitar e com certeza vamos ter uma belíssima festa né muitas atrações a hambúrguer bergo hoje ela não é só uma festa é uma festa não é pode se dizer de assento alemão né mas ela é um festival multicultural pode se dizer tem cinema tem música tem rock tem bandinha tem banda marcial muita comida típica cerveja artesanal isso é um outro fato na cerveja que é servida na festa não é industrializada toda essa é tem toda essa parte de valorização dos nossos cervejeiros aqui da cidade está se tornando uma festa bastante como é que é o nome disto do ecologicamente correta sustentável né então a questão toda dos copos nós não temos copos nós não temos nenhum copo plástico descartável né são todos retornáveis isso ao final da festa é sempre muito interessante quando a gente anda lá pela pelas ruas de burgo velho as ruas estão limpas né junta 10 20 mil pessoas e não se percebe que teve uma festa então acho que esse é o grande ganho dessas últimas duas três edições então é vai ser realmente uma festa maravilhosa acontece acontece agora no sábado 22 e 23 de setembro de outubro muito bem tudo recentemente nas suas férias tu teve na alemanha e automaticamente quer dizer férias mas tu aproveita para visitar né momentos histórico monumentos históricos e culturais tu traz alguma informação de lá tu traz alguma até para a própria festa é na verdade e as grandes octobre eu falo isso porque as grandes octobre que existem são em munique né são e vi e vieram a essência veio de lá né né igrejinha o prefeito foi a munique quando voltou a eu quero fazer uma festa nem né santa cruz da mesma forma é também tem que se entender também é octobre festa como uma festa que também tinha um cunho de tradição lá porque que acontecia em outubro né que é que é quando se prepara para o inverno então tem aquele grande encontro antes do inverno né obviamente a gente tá na primavera tá indo para o verão lá lá a gente tá no outono indo para o inverno é o contrário era quase que uma despedida né do calor e isso que as pessoas não iam mais ter esse acesso vamos dizer assim a rua ao ar livre então vamos comemorar isso para depois a gente meio que embernar no inverno na verdade eu eu com essa com essa viagem que eu fiz durante minhas férias foi mais para rever queridos parentes né que moram na Alemanha ainda a irmã da minha mãe e duas primas eu aproveitei também para para dar uma estudada na questão da arquitetura em Chaimel lá porque a gente tem a arquitetura em Chaimel presente na nossa região ainda uma coisa que me interessa muito lá e lá obviamente eu tive assim benefício principalmente uma em duas cidades uma Marburg e outra Quedlinburg Quedlinburg inclusive era uma cidade que ainda estava na da Alemanha Oriental e foi toda ela restaurada a cidade lá então é muito interessante ver ver é que a Alemanha Oriental mesmo durante aquele regime ela não não demoliu aquela cidade é uma cidade medieval também casa mil trezentos e poucos em Marburg também tem tem exemplares de mil trezentos e vinte e seis casa de mil trezentos e vinte e seis também tive uma casa mais antiga de enchaimel assim registrada na Alemanha também a casa e interessante isso é uma casa é uma situação interessante porque sempre viveu a mesma família naquela casa até mil novecentos e sessenta e cinco de mil trezentos e vinte até mil novecentos e sessenta e cinco sempre foi a mesma família e a última moradora ela era uma senhora ela 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 faleceu e aí a cidade pegou essa casa eles chamam de saneamento aqui a gente chama de restauro né então saneou a casa e hoje é um é uma referência como museu do da arquitetura em Chaimel e lá em Marburg também tive a felicidade de conhecer um um arqueólogo trabalhou muito no saneamento da cidade em si é uma cidade muito antiga tem igrejas do ano mil cento e oito lá então foi muito interessante ver essa é coisas que aconteceram lá inclusive o primeiro imperador da Alemanha tá tá em Quedlinburg tá lá sepultado e ele foi sepultado antes mesmo existiu o reino de Portugal isso faz a gente pensar bastante né mas uma das coisas que eu queria comentar que eu acho muito interessante é que ao contrário do que infelizmente a gente vê em termos de cultura educação a gente sabe que que estão bem mais avançados hoje as pessoas lá na Alemanha elas buscam a originalidade o máximo da originalidade da sua casa para que ela seja efetivamente reconhecido como patrimônio que chamam lá de Denkmalschutz da que seria a proteção do de do monumento da casa como monumento porque isso valoriza o bem e não tira valor do bem então é uma é uma mudança muito grande da forma de se enxergar meia-mente ainda mais agora na crise de energia que a Alemanha tá passada está está passando a questão de enxergar a cultura e o patrimônio histórico na como como bens fundamentais na e aqui na nossa Constituição a gente fala direito mas lá são bens fundamentais e que tem que ser valorizados e isso agrega valor e não retira valor e sobre isso a gente pode vagar o resto da noite sobre esses assuntos acho que um programa não era suficiente exatamente para gente falar mas a minha intenção também é trazer esse conhecimento tô tô vendo aí com 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 o Ângelo talvez na fundação chefe com Jorge também com um querido amigo arquiteto também para gente fazer aí uma conversa uma roda de conversa sobre arquitetura em charmel e da de como a gente pode enxergar isso e traçar esse paralelo com que a gente enxerga aqui no Brasil que é uma arquitetura que veio de lá e que ainda tem poucos exemplares na nossa região mas ainda existem porque devem ser preservados muito bem olha só essa uma hora passa tão rápido assim que a gente teria mais assuntos aqui para ficar mais uma hora no mínimo falando aqui né mas vamos lá vamos para a reta final eu preciso de uma mensagem final de cada um de vocês eu vou começar aqui pela doutora Fernanda Lufthi parabenizando pela pelo prêmio que está concorrendo pelo trabalho que está sendo realizado na frente a nossa procuradoria geral eu acho que sem dúvida alguma essas inovações né essa aproximação tanto dos colegas né servidores públicos que são colegas né vai facilitar a vida de toda a nossa comunidade né o reflexo disso dessa positividade dessa conexão que existe lá dentro da gestão pública reflete automaticamente nos benefícios nas necessidades supridas da nossa comunidade eu 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 sou muito feliz eu fico muito feliz de fazer parte da pgm hoje de estar dentro da pgm como como a gestora né que eu adoro a geral hoje do município nesse momento que é um momento importante que é o momento que está me permitindo fazer muitas coisas né então a gente que que lida que ocupa esses cargos de de gestão é sempre bom a gente olhar para trás e enxergar as coisas que a gente fez então isso dá uma gratificação muito grande e eu acho que ao longo desses quatro anos que eu tô à frente da pgm muitas coisas a inovadoras a gente conseguiu fazer eu acho que a gente consegue botar a pgm no status hoje e efetivamente institucional e o respeito que os gestores têm com a pgm hoje não é só com a procuradora geral são com os procuradores que estão lá só com a equipe é com a equipe então eu fico muito feliz quando eu vejo um secretário hoje entrar e não me procurar ele vai procurar cenário ele vai procurar o fernando ele vai procurar a pessoa que está trabalhando com ele equipe que está trabalhando com ele e é muito bom despessoalizar tá porque aí é a minha equipe que tá funcionando e essa equipe que fica lá dentro quando a gente sai depois né porque esses cargos esses cargos de liderança a gente tá lá e daqui a pouco a gente não tá mais então eu sempre tive a preocupação de deixar a pgm pronta institucionalizada tá o dia que eu saio que entra do procurador enfim ela tem pernas hoje ela caminha sozinha então isso eu acho muito importante quando a equipe consegue se colocar também nesse patamar e buscar esse respeito e essa competência né eu acho que hoje eu tenho uma equipe extremamente qualificada dentro da pgm e isso tem que ser valorizado de alguma forma as pessoas não sabem o que a pgm faz a gente fala pouco da pgm as pessoas sabem que faz a secretaria de saúde que que faz secretaria de educação que que faz a pgm a pgm vai aparecer a pgm resolve o problema sim mas a pgm ela faz parte da cidade hoje então eu achei importante também as pessoas saberem que tudo que acontece passa por nós de uma certa forma então eu fico muito feliz de estar na pgm nesse momento com a possibilidade de fazer tantas coisas lá dentro hoje muito bem que seja a a a participação de mais muitas né que a gente com certeza no programa e ela faz parte né a nossa produtora é sempre nos traz pautas importantes te agradeço pela qualificada bancada de hoje tu sabe que tu faz parte aqui do nosso estação hambúrguer é muito bom é muito bom poder falar sobre o nosso trabalho é muito bom tá aqui na vale e também poder registrar essa pra mim só tá na final já um grande prêmio eu tô eu tô feliz de estar na final assim sim o prêmio em si não é tão importante mas a possibilidade de agregar de mostrar pras pessoas de trazer também novo hamburgo pra um outro cenário né pro cenário nacional e internacional eu acho que a gente tem que pensar grande e novo hambúrguer tem muita coisa pra pensar grande assim tem muito muito conteúdo sim muito espaço e muita isso e pessoas de muito valor e uma coisa que eu quero deixar assim não poderia deixar de pensar que eu acho que as instituições tem que pensar nas pessoas sabe as organizações precisam cada vez mais pensar nas pessoas o prêmio demonstra isso tem categoria de projetos e tem categoria de pessoas e eu acho que isso mostra o quão importante são as pessoas eu me lembro quando eu tava estudando o meu professor ensinou sobre a dignidade da pessoa humana quando ninguém falava indignidade da pessoa humana ninguém falava quando eu tinha 21 22 anos hoje eu tenho 47 o Ingo falava sobre a dignidade da pessoa humana quando eu vim trabalhar aqui em 2006 me falaram assim olha tu vai trabalhar na prefeitura que é a primeira que tem computador pra pra dentro da da prefeitura e tem projeto de 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 levar computador para as crianças e eu penso assim é isso é fazer a diferença e quem era o pai do Udo e agora eu trabalho com o Udo é muito gratificante isso eu acho que é um é um privilégio pra mim é um prêmio já é um prêmio trabalhar com homens assim que fazem a diferença obrigado senhora obrigado parabéns pelo teu trabalho Ângelo prazer em revê-lo prazer foi meu estar aqui sempre aprende muito e quero também novamente convidar para Hamburger Bergfest onde nós vamos poder ver os nossos exemplares na técnica construtiva do Inchaimel que Novo Hamburgo é uma cidade grande que ainda tem no seu centro urbano tem várias edificações lá do início da imigração alemã exatamente oito então venham todos e vamos ter inclusive visita guiada pelo centro histórico passeios guiados pelo centro histórico uma grande festa espera todos Udo qual é a mensagem que tu nos deixa aí obrigado e parabéns pelo trabalho obrigado a primeira coisa é que também tem o voto popular na premiação da Fernanda e da Sinara é no www.judiciarioexponencial.com eu já vou escancarar o meu voto aqui o voto nesse caso não é secreto bom então está valendo também a participação da comunidade nessa decisão dessa premiação mas enfim é importante sempre vir aqui agradeço a oportunidade a gente sempre traz como mesmo disse também em função do que é minha origem da prefeitura como professor eu sempre vejo uma oportunidade de passar informação que é sempre muito gratificante muito bem muito obrigado uma excelente noite para vocês uma excelente noite para você que nos acompanhou obrigado a Marcelo ao Vitor e amanhã a gente está de volta aqui em mais uma edição do nosso Estação Hamburgo uma excelente noite que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz e amanhã a gente está de volta aqui em mais uma edição do nosso estação 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 do nosso est